Olá meninas, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como fazer essa maquiagem com amarelo, cinza e azul. Para fazer essa maquiagem, eu vou mostrar para vocês agora, eu usei essa nova paleta da Essence, que vem com o amarelo, cinza, o azul e o roxinho. E eu usei também, para passar por cima do amarelo opaco, esse pigmento da Make Up For Ever em dourado, ele é um amarelo dourado. Vocês viram que eu fiz as minhas unhas, que eu troquei, elas são assim. Para fazer essas unhas, eu passei uma base nas unhas, depois com um esmalte azul, eu fiz francesinha em azul. Em seguida, eu passei um azul com glitter, como vocês podem ver aqui, eu não fui até aqui no canto, eu comecei mais ou menos do meio até a ponta, com esse esmalte azul com glitter. Depois, eu passei esse cinza, que vem com um pincel bem fininho, para fazer essa linha prateada aqui, em todas as unhas. Depois, eu passei esse fio, fiz esse fio prateado em todas elas, vem com um pincelzinho bem fininho. Vocês podem usar um esmalte cinza, com um palitinho de dente ou com um pincelzinho para a unha. Depois, eu passei o meu top coat, para acabamento das unhas. E, para secar mais rápido, eu usei um Dry Drops, que ajuda a secar mais rápido. É tipo um óleozinho que seca mais rápido. Eu sei que no Brasil tem umas marcas que fazem também secador de esmalte para secar mais rápido, porque eu lembro que eu comprei uma vez um da Risqué, para secar as unhas. Então, olha, elas ficaram assim. Super simples, rápido de fazer. E a maquiagem também. Se vocês querem ver como eu fiz essa maquiagem, venham comigo, vamos nessa? Vamos nessa? Eu vou começar aplicando aqui no canto interno do olho, na minha pálpebra móvel, esse amarelinho aqui da paleta. Eu já tinha aplicado um primer em toda a minha pálpebra e aqui abaixo dos cílios inferiores. Então, passando o amarelo, depois eu vou pegar esse cinza, que eu vou aplicar aqui na segunda parte da pálpebra móvel. Com esse pincel, caneta, eu venho pegar esse azul, que eu vou aplicar aqui no canto externo do olho e trazer aqui até mais ou menos aqui na metade e vou esfumar ele ao mesmo tempo. E aí Com essa cor clara, eu vou aplicar abaixo da minha sobrancelha e no canto interno do olho. Com esse pigmento amarelo, eu vou pegar ele aqui um pouquinho e venho aplicar por cima desse amarelo opaco que eu já tinha passado antes. Eu vou usar esse lápis azul escuro da Essonsa, é um azul escuro que eu vou usar ele para fazer a linha do delineador e vou aplicar ele entre os cílios inferiores e na linha d'água igualmente. E em seguida, eu vou aplicar o meu rímel, esse aqui, que é da Catrissa em cor noir, nos meus cílios. E aí E aí Então meninas, olha só, a maquiagem está pronta No meu rosto eu passei um blush da Essence em rosinha bem clarinho, eu coloquei bem pouquinho No meus lábios eu usei um gloss da Essence também em cor nuda Nuda quer dizer que não se vê Olha lá, ficou quase a mesma cor da minha pele Então meninas, olha só, esse olho como vocês já sabem Eu deixo pro meu vídeo em francês Maquiagem Assim, como vocês já viram nas fotos Então é isso Um grande beijo a todas e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau